Vou passar para depois fechar Agora vamos entrar na comercial Indo aqui reto seria para ir no sentido da estrutural Depois entraria à esquerda e depois à direita Vamos aqui Quando eu era criança, acho que sei lá, tinha uns 10 anos Eu andei com minha mãe daqui até lá no Taguatiga Centro, 5 km Andando aqui nas lojas Antigamente aqui era mãe contra mão Aí o pessoal tinha tipo uma faixa no meio aqui Aí os pedestres atravessavam a pista E tinha que esperar no meio da pista aqui Era meio perigoso Aí depois fizeram isso daqui Inclusive na Sandu também era mãe contra mãe Se eu ia ultrapassar um ônibus e o carro ia ultrapassar outro ônibus No sentido oposto Passava fininho, viu? Porque a pista lá, assim, me sentiu, era bem mais estreita Então, mas agora se transformou em uma única É, acho que está melhor Fica mais fácil de estacionar também Você joga para um lado ou para o outro Amarelo Ou aranjado, quer dizer Amarelo, não sei lá Nossa, tem muito tempo que eu passo por aqui Isso aqui faz lembrar a minha infância Eu era criança Eu era criança Acho que em 92, sei lá Algo do tipo Em 91 Eu e minha mãe, a gente foi ali Lá na ponta Lá no centro Tinha um ponto frio Aí a gente comprou o Super Nintendo Fiquei em 91, 92 Acho que foi em 91 Uma coisa assim Nossa Antes tinha tido Eu e meu irmão Um CCE com jogos do Atari Antigamente era febre Jogos que eu mais gostava Era o Enduro River Raid Inclusive dá para jogar pelo celular Aí depois a gente teve Acho que o Top Gear Depois o Master System 3 Aí depois o Super Nintendo Até uns dois anos atrás A gente tinha o Super Nintendo Nunca se tragou controle Nem nada A gente sempre foi cuidadoso É meu irmão Aí demos o Nós demos o videogame Para um parente Agora é viciado Um Top Gear E eu Quando eu vi que a pessoa Ia me ultrapassar Eu jogava o carro na frente A pessoa batia na minha traseira E não passava Ou então Quando era de abastecer Bem antes de abastecer A pessoa estava do lado Eu tipo fechava ela E ela era obrigada a entrar Tipo jogava para dentro O posto de ali Para abastecer Era engraçado Eu sempre gostava de jogar Com carro branco Bons tempos Aí depois disso Eu jogava só de vez em quando Meu irmão que é viciado Em jogos Sempre foi Final Fantasy Margem Esses jogos Tudo ele Sempre foi de zero Ele sempre gostou muito Castelvânia Acho que é Castelvânia também Inclusive tem um canal No Youtube Com jogos Não sei se a gente já passou Ou não Mas tem um Sesc Aqui para baixo Eu Joguei Futebol lá Por um tempinho Quando era Assim Adolescente Acho que uns Treze anos de idade Coisa assim Aqui em 2004 Também trabalhei Na Policentro Que era uma empresa Que prestava serviços Trabalhei como digitador Também como digitalizador Era bem interessante Muita gente Períba de manhã Tarde e noite Aí às vezes de madrugada Aí Acho que esse daqui É um shopping Esse daqui Top Era interessante Que você sentava Um do lado do outro E de frente Um para o outro Aí na época O cadastro do Enem Eu acho Era Tinha que fazer Um formulário pequeno Aí a gente Ficava digitando Ia virando Terminava uma página E ia para outra Aí era tipo Uma disputa psicológica Você estava digitando E via quem Virava a página Primeira E parecia pipoca Era bacana Acho que em 2004 Mais ou menos Eu já estudava Para concursos Aí graças a Deus Desde 2012 Eu sou servidor público Da União Esse canal Que é Um hobby Para mim São coisas Que eu faço Que eu gosto Então Eu faço Vou gostar Claro Eu procuro melhorar Cada vez mais Eu vejo Os meus vídeos Com análise crítica Vejo onde posso Melhorar E tem um canal Voltado para os estudos Também Então É isso Procurar ajudar Outras pessoas Com dicas Materiais De estudos A caminhada É árdua Mas A recompensa É certa O segredo É não desistir Sem procurar Otimizar Os estudos Onde a gente Tem que melhorar Não existe Metodologia De estudos Certa Ou errada Existe a ideal Para cada perfil De candidato Então você tem que Ir testando Cada Metodologia Muito importante A pista aqui Está boa Agora ali Para o Alameda Alameda Shopping Continua Uma porcaria Isso Porque pagamos Muitos impostos Eu lembro Que tinha Ou tem ainda Um Riachoeiro Quando eu ia Para o policentro Eu descia Pegava Um ônibus Latação Na época Descia lá No centro De Taguatinga E via andando Até que eu gostava Passar assim Frente as lojas Às vezes Entrava na Riachoeiro Acho que é Riachoeiro Aí Tinha Uma loja De esportes Eu gostei De uma camisa E não Eu tentei Fazer o cadastro Lá Para Comprar Com o cartão De lá Uma coisa assim Aí como Nessa Policentro Eu trabalhava Por cooperativa Aí o meu cadastro Não foi aprovado Aí eu não Comprei a camisa Que eu tanto queria Lá Poxa Vida Que coisa Mas faz parte Eu riachoeiro Faz parte Tudo que é negativo Na vida Você tem que ver O lado positivo Procurar transformar O lado positivo Talvez outra pessoa Poderia pensar Agora eu sou servidor Público federal Vou lá Esbanjar Ah Meu cadastro Foi negado Mas agora Agora eu cumpro O que eu quiser Aqui e tal Não Você tem que ser humilde Tem que ser humilde Sempre Essas coisas São boas Também Para que você Tenha A melhor empatia Em relação A outras pessoas Seja sempre humilde Aqui Aqui é o desvio Do turno De Taguatinga Da obra Quem vai aqui Lá na frente Tem uma entrada Para a esquerda Para quem vai No sentido Da estrutural Quem vem ali Naquela pista É tipo contramão Mas está liberado Devido a obra Aí pode subir Por ali também Aí a pessoa Pode entrar aqui Igual Tem esses carros Aqui Eles vão entrar aqui 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 a Avenida Das Palmeiras Ali Atrás Na minha esquerda Tem uma loja De bikes Você Comprar uma bicicleta Pedalar Faz bem Para a saúde Tem que ter cuidado Porque aqui tem Muitas faixas De pedestres Então tem que ficar atento Vou colocar Eu vou pegar Um caminho aqui Diferente Para Para ir Para a EPTG A EPTG Pode ser por ali Mas eu vou por aqui Vai ser a primeira vez Eu vou passar por aqui E mostrar Um negócio Para vocês Aqui Quem vai Para a Alameda Shopping Tem que ir Para a Avenida Das Palmeiras O cruzamento Aguatil Está interditado Então vai por aqui Aí o sinal Vai abrir Aí você vai reto E vai passar ali Por trás Onde era O Gran Cursos Ali Você vai ali E vai assim Eu Eu vou Pegar A esquerda Que eu vou A EPTG Mas Se eu fosse reto Eu poderia ir por ali Fazer o Tipo O balão Por ali E ali também Dá para pegar A EPTG Quem Quer ir Ao Alameda Antigamente Aqui o cruzamento Ali Está com o antigo Centro Centro Mas Agora Tem Antes Tem um semáforo Ali Para o pessoal Da EPTG Claro Antes do semáforo Antes do semáforo Tem aqueles cones Tem uma entrada Ali Você entra lá E vai também No mesmo sentido Ali por trás Do antigo O gran cursos Ali Ele vai para O Alameda Shopping Muitos sabem Mas também muitos Não sabem Então eu sempre Gosto de repetir Lembrando que estou fazendo Acompanhamentária Da obra aqui Do Tugum Está muito interessante Mostrar parte Da demolição Do viaduto No início Até alguns Duvidados Que ele Que ele seria Demolido O próximo viaduto Vai demorar Uns Seis meses Porque também Ali Onde O viaduto Está sendo demolido Eles vão Fazer uma escavação De Dois metros De profundidade Serão três faixas Pelo túnel Por baixo E duas por cima Daqui para lá E de lá para cá Então vai melhorar Bastante o trânsito Em cima Eles vão Arborizar Vão trocar Calçada Então Tem um comércio Que está funcionando Normalmente Você pode ir lá Fazer visita Tem a banca Paranoá Banca Estrela Banca que vende Apostilas Para concursos Inclusive A edital do TJDFT Será publicado No primeiro semestre De 2021 E 22 Então Já vá lá Compre sua apostila E bons estudos Outros comércios Funcionando Carretona ali Até deixa logo a seta ligada Ali é um condomínio Península De alto padrão Estão terminando De construir Outro prédio Ali no condomínio Estão levantando Outro Você que quer comprar Um condomínio de alto padrão Em águas claras Essa é uma ótima oportunidade Eu só não compro Porque não tenho dinheiro Não compraria Pois é Ali já foi o gran cursos Como hoje em dia Praticamente tudo online Quase não tem mais Cursos presenciais Quase não tem mais Quase não tem mais Vou entrar Por aqui pela primeira vez Aí tem o pessoal ali também Ficar atento Ficar atento Porque tem gente Que entra com tudo Aqui na faixa Ali o carro bateu Perdeu o controle Derrubou a parada Ali ó Ainda bem que Acho que tinha um casal Mas Tiveram nada grave Pelo que eu Vou conseguir ver aqui Vai estar atirando aqui Bresal Concessionária Brasal Então Concessionária Brasal Ali Na Guariroba Abaixo da Entre a Guariroba E o Pessu É da Volkswagen Não É Lá é Volkswagen E Ford E também tem Uma Brasal Ali no Cia Cia 3x1 Eu já fiz vídeos De carros lá E tem no canal Os vídeos De carros Em concessionários Eu faço Também por gostar O objetivo É mostrar Os detalhes Dos carros Por dentro Por fora É uma explicação Tasta Ou seja Sem expressão De palavras As vezes As vezes Eu imagino Falo mais Que mil palavras Então Eu procuro Mostrar Todos os Pormenores Ou seja Todos os Detalhes Dos carros Ciclo Ciclovia Eu tenho Uma vontade De vir Por aqui Qualquer dia Desse Eu vou Passar Por aqui De bike Eu voltei a pedalar Depois de Anos Anos Aí alguns vídeos Eu estou colocando Aqui no canal É algo Que eu gosto Muito Desde criancinha Eu pedalo Aqui Acredito Acho que é IP roxo Se não me engano São quatro tipos De IPs Quatro tipos De IPs Sei que é Amarelo É Amarelo É lá Para setembro Será lá Para setembro Aí com o drone Eu mostrei O IP roxo Ficou legal Aqui a IPTG Acho que eles passaram Alguma coisa Aqui no Nasfalto Acho que vão Dar reformagem Para os ciclistas Aí Hoje eu passei Na ótica Comprei um óculos esportivo Para ciclismo Muito legal Aí eu deixei lá Ele veio com a armaçãozinha Que eu uso Tem o miopia Para colocar a lente lá E vai ficar bom Muito bom Deixa eu ligar o ar Aqui Porque Está quente Olha Tem esse aqui Vermelho Não sei o que é isso Está bem florido Aqui é o PTG Vicente Pires À esquerda Essa GoPro Na cabeça Muito boa Porque Fica melhor De explicar Também Você gira a cabeça Vai Igual quando está fixado Aí já Eu liguei o ar Agora ficou bem melhor Esse semi-express Aqui é meio que De enfeite Raramente passa Ônibus aqui O problema é Quando é a hora De pico mesmo Então Trânsito parado É que Deserta E complica Os tratores ali Deve estar fazendo Alguma obra Quando é assim Tem que ficar Bastante atento Ir um pouquinho Aqui para a esquerda Inclinar um pouco A cabeça Porque quando está Intensivo Às vezes Começa a parar de vez A pessoa está desligada Acaba que Acontece um engavetamento Aí quando você vê Que está parando ali O ideal é dar Uma pesadinha De freio de leve Para acender A luz lá atrás E tipo Alertar a pessoa Que vem atrás Então Vamos ter cuidado Aqui eu acho Que o Jockey Club Vai ser loteado Vem moradias lá Vai dar mal Shopping Shopping Aqui À direita Guará Ali à direita Ainda bem Aquele roxo Florido Não sei o que Que é Que está bonito Olha Como é diferente Aqui Aqui Vamos ver se não vem remoto, né? Ali é o Cia, tem que entrar aqui, ó, pra você ir ao Cia, por aqui, porque essa entrada aqui não pode não, eu acredito que não possa, mas tem que ir por ali e vai passar ali por baixo de um viaduto. Apesar que tem gente que entra por aqui, mas acredito que não possa não. Cia, muitas concessionárias, tá? Concessionária Bali, da Fiat, vai lá, Cia 34, faça uma visita lá, faça um test drive. A Brasal, já informei que tem P1, tem da Honda, ou P1, Cia 31, Toyota, Renault, tem várias, mas tem que são concessionárias de carros. Aqui no Cia, à esquerda, KS, na direita, KS, KS, jogou logo pra cá, KS, Aqui, à esquerda, eu acho que é a SEB. Não sei se é, acho que nesse, essa passarela, não sei se tem outra antes, há muitos anos atrás, eu tenho medo de altura, então, ela é meio baixa ali, a lateral dela. E como eu tenho medo de altura, eu fui andando no meio, não fui ali na lateral de forma alguma, aí quem vier no sentido opulso, que se, que, é, desviasse de mim. Pensa na pessoa que tem medo de altura, isso tem muito tempo atrás, aí eu fico lembrando, às vezes ficamos sozinhos. Então é isso aí, pessoal, deixa o seu like, se inscreva no canal e fui!